Quando o claro do sol vai descontando Por detrás das montanhas lá da serra Abro a porta e sinto o cheiro da terra Pedro do leiro, o que tal canto galo Eu boto a serra no longo do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, orgulho e muita fé Tô levando minha vida ligada Sou aquele que me apaixona Porró, vaqueijada e mulher Sou aquele que me apaixonar Porró, vaqueijada e mulher Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Não liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele E testar Eu evivei você bater na minha porta E testar É sempre assim que é tudo que é melhor E testar A vida é isso E o mundo dá muitas faltas E talvez Em uma delas você vai me encontrar Olha a natureza, Chico Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver E me trazia um bar de cheiro, nega Pra derramar em você Bote seu vestido longo, nega Vamos vestir, antes tem chover Feche seu vestido longo, nega Se tira me dá prazer Chego no viés Chego no viés Chego no viés Chego metendo a mão Com baixo e arrancando o girassol E cantando o belo chote Dando cheiro no cancói Por baixo não é sol Já se foi a lua cheia Já é meia-noite e meia Até logo até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Que choque do rapaz É o safonete de milhões Onde mais? Douro Relevrando o tempo do Edson Cantor Se liga aí Puxa, falou Olha caramba, já passou das cinco horas Eu aqui em dia, gato arrondeado de mulher Do jeito que eu quero Do jeito que eu gosto Já viram o que eu já vi contar Puxa, foram falar e tão pegando no meu pé Deixa ela ligar Que eu vou bebendo Agora que a rocha tá com os paredes Tá misturando Eu não vou sair Tá todo mundo bem Todo mundo bebo Todo mundo bebo Já aqui já foi filmado Já fui fixo O caçou traz mais juízo Eu vou me divertir Pra que parar? O que tá bom? Amanhecer Amanhecer Deixa rolar Vim de semana Eu bebo todas Eu sou assim Eu vou mudar Eu sou assim Já viram Já viram o que eu já vi Já viram o que eu já vi Não vou mudar Eu sou assim Não vou mudar Pra que parar? O que tá bom? 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 Tchau